900 apartamentos serão construídos para famílias de baixa renda. Para participar do programa habitacional, é necessário fazer a inscrição que começa amanhã. O residencial Porto Dourado, localizado na região sudoeste de Goiânia, saída para a Goiânia vai começar a ser construído em novembro. Mas, aqui já é possível ver a planta do apartamento. A obra faz parte do programa habitacional do governo de Goiás e, ao todo, 912 unidades serão disponibilizadas. As inscrições podem ser feitas pelo site agab.gov.gov.br ou presencialmente no estande na Avenida Rio Verde, em frente ao Terminal do Cruzeiro. A pessoa preenche o cadastro e tem até o dia 26 de junho para entregar a documentação exigida. No estande, as inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. e aos sábados, das 8 às 4 da tarde. Para se inscrever, a pessoa precisa ter renda familiar de até R$ 2.600, ter morado ou trabalhado na região metropolitana, no mínimo, nos três últimos anos, família constituída com pelo menos duas pessoas. O nome do interessado não pode constar no Serasa, SPC e Receita Federal, e não ter imóvel ou ter sido beneficiário de algum programa habitacional. Depois de recebida toda a documentação e aprovação da análise de crédito pela Caixa Econômica Federal, a AGEAB fará o sorteio das famílias contempladas, que será no dia 25 de julho. O prazo contratual da obra é feito entre a construtora e a Caixa, é um prazo inicial previsto de 24 meses. Esse prazo pode ser reduzido, de acordo com a velocidade da construção, e a previsão é que ele seja reduzido, mas inicialmente é um prazo de 24 meses.